Jamais se envergonhe das palavras do Senhor Jesus Cristo, amados. Em nome de Jesus, rogo-vos, jamais se envergonhe. As palavras de Jesus só estão de Mateus Apocalipse. Isso é um fato. Se você se envergonhar dessas palavras, disse o Senhor Jesus, eu também me envergonharei quando vier na glória do Pai com seus santos anjos. Então, abra os olhos quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Deus, glória a Jesus. Sempre te convido com toda humildade, com todo amor, vem comigo. Em nome de Jesus, vamos mergulhar na nova aliança. Sou o pastor Enoque Nascimento. É um prazer ter você aqui comigo, sempre curtindo o vídeo, compartilhe, me sigam, tá, amados? Em nome de Jesus, vamos hoje meditar em Marcos capítulo 8, versículo 34. No versículo anterior foi quando Pedro ali foi tentado por Satanás para falar que Jesus não poderia ir morrer em Jerusalém. Quando ele disse que estava indo para Jerusalém e ali seria entregue para morrer pela humanidade. E ali Satanás usa a boca do apóstolo Pedro, dizendo que ele não poderia morrer. Aparentemente, quem olhasse, visse aquela cena, poxa, Jesus não pode morrer. Mas ele tinha que morrer, era necessário ele morrer para salvar a humanidade. Aí no versículo 34, depois que ele repreende aquele demônio, arreda de Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim a dos homens. Aí ele vem e fala no verso 34. Olha Jesus aqui dando um ensinamento para todos os seus discípulos, inclusive para Pedro, para mim e para você. Falando que aquele que está com Jesus, aquele que vem até Jesus, ele tem que negar a si mesmo, está pronto até morrer por ele. Por isso que Jesus, ele deixa bem claro, você que é vim após mim, nega a si mesmo, nega o seu eu, nega o seu orgulho, nega até a sua vida. Se preciso, foder a sua vida por mim. Por quê? Olha o que ele diz, tome a sua cruz e siga-me. O que é cruz? Cruz foi aquilo que Jesus levou para morrer nela. E depois ele revela, na boca do apóstolo Paulo, escrevendo as cartas, ensinando, doutrinando a igreja, ele fala que nós morremos juntamente com Cristo. Quando Cristo morre na cruz, nós morremos juntamente com ele e ressuscitamos para uma nova vida. Por isso é necessário você tomar a sua cruz, eu tomar a minha cruz e seguir Jesus. Agora, seguir Jesus também tem uma revelação tremenda quando ele fala, tome a sua cruz e siga-me. Nós vamos ver essa revelação em Hebreus capítulo 13. Olha só, Hebreus capítulo 13, versículo 12. Diz assim, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, olha só, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Fora da porta de quem? Da onde? De Jerusalém. Olha o 13. Saiamos! Saiamos! Pois a ele, fora do Arraial, ou seja, Jerusalém, toda aquela religiosidade, tudo ali que eu, que eu, que, os trabalhos religiosos que tem ali na cidade de Jerusalém, porque essa, essa, essa igreja estava sendo tentada a desertar, e eles desertaram e estavam voltando para além. Aí o apóstolo manda esta carta, ele está falando, olha, nós não temos cidade aqui permanente, saiamos, pois a ele, fora do Arraial, vamos deixar esse Arraial levando o seu vituperio. O que que era o vituperio? Era a cruz. Então, para você e eu carregar a cruz, nós carregarmos a nossa cruz e seguir Jesus, temos que sair de toda a religiosidade de Jerusalém, tudo aquilo que operava ali no meio de Jerusalém, porque aquela cidade não pertence mais, a nossa cidade é celestial, que ele fala aqui no verso 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Olha que coisa tremenda, amado, eu vou coçar até meus olhos aqui, preste atenção. Enquanto que o texto sagrado diz para nós sairmos de Jerusalém, tem líderes cobrando fortuna para levar o povo para Jerusalém. A nossa cidade é celestial, você está vendo, amado, e dizem que não estão debaixo da lei. Saímos, você quer carregar a sua cruz? Saia de Jerusalém. Tudo que está ali trabalhando ali, a lei e os profetas trabalhando naquela região, saímos como esse povo que estava aí voltando para lá para continuar com os sacrifícios, se alimentando dos sacrifícios e vivendo debaixo da lei. Agora vamos continuar. Glória a Jesus. Versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la há. E quem perder a vida por causa de mim, por causa de quem? De Jesus. Olha só, por causa de Jesus, por causa de mim e do evangelho. Amados, é um fato, o evangelho de Jesus só está de Mateus Apocalipse. Não tem outro local a não ser de Mateus Apocalipse, o evangelho de Jesus. E quem perder a vida por causa de mim, você tem que estar disposto a morrer por Jesus. Você tem que estar disposto a morrer pelo evangelho dele, divulgando, pregando o evangelho dele, não se envergonhando deste evangelho. E do evangelho salvá-la há. Aí ele diz, que aproveita, verso 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria o homem em troca de sua alma? Quem ganhou as nossas almas foi Jesus Cristo, através do seu sangue, através do seu sacrifício e através do seu santo evangelho, que nos convocou a ser livre das garras de Satanás. O que o homem pode pagar pela sua alma não tem preço nenhum, não tem obra nenhuma que o homem possa fazer para conquistar a sua alma, para salvar a sua alma. Verso 38, agora, amado, venha comigo, com todo amor e respeito, eu te convido, com toda humildade, venha comigo. Olha o que diz no verso 38, vamos mergulhar nessa revelação, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, se envergonhar de Jesus e das minhas palavras, volto a falar, amado, não tem como para onde correr e fugir, as palavras de Jesus só estão de Mateus Apocalipse, de Mateus Apocalipse, se você se envergonha dessas palavras, olha o que vai acontecer, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Tudo aquilo que Jesus disse, além dos profetas do Rotejoão, defenda, pregue, não se envergonhe, quando Jesus diz em Mateus 11, 13, ali os profetas profetizaram até João, não se envergonhe, quando diz para a gente ir para todo mundo fazer discípulo de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, as ordens de Jesus só estão de Mateus Apocalipse, não se envergonhe disso, ensine a pessoa a ser discípulo com as palavras do mestre amado, e ela só está de Mateus Apocalipse, não se envergonhe, porque naquele grande dia ele não vai se envergonhar de você. Agora o capítulo 9, que é a continuação, que vai ser para um próximo vídeo, olha o que ele diz, capítulo 9, verso 1, dizia-lhes ainda, está vendo como faz parte, colocaram o capítulo e versículo para achar os textos, mas, quando ele estava escrevendo o livro, ele não botou o capítulo e versículo não, isso foi colocado depois, por isso que ele está confirmando o que está dizendo aqui, dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Isto vai ser para um próximo vídeo, que nós vamos fazer logo em seguida esse, fique ligadinho amado, compartilhe, me sigam, curtem o vídeo, salve no WhatsApp, e manda para vários grupos, para as pessoas conhecerem esta palavra, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a transfiguração, sequência desse vídeo que você está ouvindo agora. Glória a Jesus, beijo no coração, até o próximo vídeo, graças e paz.